Eu Me Lembro Depois veio um sorriso, de repente me abraçou Foi aí que começou o nosso amor O amor não tem limites pra chegar Como um bandido invadiu meu coração Tomou conta do meu ser, me ensinou como viver É verdade o que eu sinto por você Tomou conta do meu ser, me ensinou como viver É verdade o que eu sinto por você É amor de verdade Não é amor de novela Tudo isso é verdadeiro Isso não é passageiro Como chuva de verão Como chuva de verão É amor de verdade Não é amor de novela, não Tudo isso é verdadeiro Isso não é passageiro Como chuva de verão O amor não tem limites pra chegar Como um bandido invadiu meu coração Tomou conta do meu ser, me ensinou como viver É verdade o que eu sinto por você Tomou conta do meu ser, me ensinou como viver É verdade o que eu sinto por você É amor de verdade É amor de verdade É amor de verdade Não é amor de novela Tudo isso é verdadeiro Isso não é passageiro Como chuva de verão Como chuva de verão Como chuva de verão Como chuva de verão É amor de verdade É amor de verdade Não é amor Não é amor de novela Tudo isso é verdadeiro Isso não é passageiro Como chuva de verão Como chuva de verão É amor de verdade É amor de verdade É amor de verdade